MÁRIO AGÚSICA 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 Boa noite. Hoje gostava de ter aqui o Jorge Clooney, mas não deu. Espelhou-se o bato de que o Mário Augusto trata as estrelas do cinema como se fossem visitas lá de casa. E a Meryl Streep ainda não recuperou-a dos apertões que lhe dei nas bochechas. Vai daí, tive uma alternativa melhor. O Macacão 2001. Olá, boa noite, Mário. É um prazer estar aqui a falar contigo, até porque tu estás para o cinema como o Daniel Oliveira está para os olhos carregados de lágrimas. Ganda-me, Macacão. Olha, diz uma coisa, 2001 Odisseia no espaço fez 50 anos e tu entras na única cena do filme que eu percebi quando lanças o osso para o ar e aquilo se transforma numa estação espacial chinesa. Pergunta, tu já tinha experiência de astronauta? Não, não, Mário. Por acaso, é uma história interessante. Porque o Kubrick, o Stanley, viu-me num redígio a atirar os ossos de entrecosto para o Molotov. Então, bem, aí ofereceu-me meio quilo de banana para ir ao casting e aí eu fui. Exatamente, o feitozinho famoso do Kubrick. Olha, como foi trabalhar com esse gênio do cinema a quem eu nunca dei um caldoço com excessiva familiaridade? Foi difícil, porque tivemos grandes discussões, sobretudo acerca da minha personagem, porque eu queria fazer uma coisa mais próxima do Henrique V. Ele só me pedia para dar morros no ar e tirar fezes aos outros macacos e pronto, foi o que eu acabei por fazer. Isso é fascinante, pá. Olha, a certa altura no filme aparece aquela peça de dominó gigante e tu e os outros primatas começam a dançar. Tu tiveste aulas de zumba? De facto, houve alguma zumba, sim, mas sobretudo fui buscar inspiração aos urros e traques do meu avô, que também foi uma estrela de cinema nos anos 30 e que foi casado com a Lili. Ah, estamos a falar do pioneiro que abriu caminho para ti e para aquela famosa cena na aldeia dos macacos da canção de Lisboa, o King Kong, certo? Exatamente, o avô Kong foi enorme, não é? Tal como o meu primo mais peludo brasileiro, o Tony Ramos, aliás, a nossa família, também conseguiu meter dezenas de concorrentes nos programas da Teresa Guilherme, eles e elas. Olha, deixa-me fazer-te aqui umas festinhas na barriga, pá. Não, assim é mais confortável, pá, deixa-me tirar do sapato, olha que gira, pá. Olha, nós já só nos conhecemos há três minutos, mas eu vou continuar a tratar-te como se nós tivéssemos sido colegas da equipa de Luta Livre no Liceu. Diz-me uma coisa, cada postulato passou para as novas gerações macacones, verdade? É verdade, Mário, é verdade. O meu sobrinho, Adriano, ganhou a vida durante uns anos no Big Show SIC, porque, vamos ver, o João Baião era a festa, não é? Exato. Era o uau, era o uhuu, e o Adriano transmitia a inteligência, a elevação, ele era, no fundo, a casa de Serralves, daquilo tudo, não é? Olha, dá-me licença, vou-me despedir. Olha, obrigado, Macacão, foi um privilégio e parabéns por este meio século de 2000 e eu há de ensaio no espaço. Espero que façam um remake, desta vez, no universo da velocidade furiosa e, porque não, realizado por Steven Spellberg. E agora, olha, assim diz. Olha, Mário, é só falares com os homens, porque aqui o macacão está sempre disponível para dançar, o Zeratrusta, com um osso de um quarto de carne, lá que o cobre que mandou vir do time. Tu tens graça, Macacão. Olha, vês-te uma coisa gira, pá, cá? Vou acertar-me aqui e tu vais-me catar, pá. É gira lá para casa. Ai, ai, perdi-o, perdi-o. Ora, então faz-me a mim também. Está bem, vai. Caros portugueses, se quiser voltar a ver este vídeo... Não, Oruxo, carrega aqui. Se quiser subscrever este canal... Vá-te-me a ver! Não, Oruxo, carrega aqui.